E fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monster E no vídeo de hoje, dessa semana, mais um resposta de comentários De vocês que fazem aqui diretamente no YouTube Mas a gente começar com o primeiro comentário de hoje Você que ainda não é inscrito, já vem aqui embaixo Se inscreva no canal, garantindo que receba todos os vídeos novos Tivemos vários lançamentos muito da hora Inclusive, monitor Valak, o Z32 Que ó, topzera demais Se você não conferiu, aí ó, monitor de 32 polegadas 165 Hz, 1ms Curvo, topzera demais, tá bom? Se você não viu ainda, corre que tem unboxing aqui no canal Não somente unboxing, mas teaser, gameplay também E tudo mais E claro, aquele like pra dar aquela fortalecida que não custa nada Mas você demonstra que tá gostando bastante do conteúdo Agora sim, bora começar com o primeiro comentário de hoje Icarus, sobre o Monster Crusader Cabe um watercooler de 240mm em cima? Não, somente na frente de 120mm Ou 240mm no caso E atrás de 120mm Pessoal, geralmente tem um mito aí Todo aquele negócio, nossa, precisa ser em cima o watercooler, galera Mas não tem nada a ver, tá? Pode colocar na frente, pode botar atrás Que não tem diferença Você pode ver, ah, 1 grau de diferença, 2 Inclusive, 1 grau é justamente a margem de erro Tá? Então não tem diferença Pode colocar na frente tranquilamente Bota a ventoinha aí, se quiser, em cima Pra puxar o ar pra fora Que vai ficar topzera também, tá? Não se preocupe Lesão sobre o Monster Ward Cabe uma fonte ATX? Sim, inclusive, mais uma vez Eu não me lembro de algum gabinete Que não possui suporte de padrão ATX de fonte Que é justamente o padrão de tamanho de fonte aí do mercado Arturo Games sobre o Monster Naroc Cabe uma RX 6 e 600? Se for 280mm ou menos, cabe sim, tá? Inclusive, eu tinha até uma um pouquinho maior No caso, 282mm, cabia Não recomendo, porque ficou extremamente coladinho ali na frente No caso, 280mm ou menos, tá show Greg Zim sobre o Monster Naroc também Comprei o mesmo gabinete, mas não sei se os LEDs das fãs são customizáveis Não, no caso, não Monster Naroc e as ventoinhas que vêm ali na frente É RGB Rainbow Ele tem o RGB, fica ali bonito Toda essa iluminação na frente ali Ventoinha girando, porém não possui customização É RGB Rainbow A não ser que você vá lá, tira essas ventoinhas E coloque outra, né? Com RGB Aí sim vai ficar tranquilamente RGB Do jeito que você quiser Michelle Coelho sobre o Monster Horizon Z240H Esse monitor tem furação VESA? Tem, padrão 100mm, tá bom? VESA 100mm, se tiver suporte, tá show Isa, sobre a Manser Tier Eu quero saber se dá pra montar ela e deixar sem os braços Ótima pergunta E tem como sim, tá? No caso, essas cadeiras que tem ali Não tem fixação diretamente no encosto Que a fixação do braço é somente na parte de baixo do assento Aí sim você consegue, né? O braço não faz parte da estrutura de sustentação da cadeira Diferente, por exemplo, da nossa Manser Harp SE Dá uma olhadinha lá, você vê que o braço é fixado tanto no assento Quanto no encosto Então o braço ali, ele faz parte da sustentação da cadeira Mas já a Manser Tier você vê que ela fixa somente embaixo do assento Então se você quiser utilizar aí sem o encosto Você não gostar do encosto de braço ali O apoio de braço você pode montar sem sim, tá bom? Eric Zin sobre o Gol MK2 Eu senti que ele tirava muito fácil a setinha direita do teclado E se não é muito frágil de sair, imagina tu tá digitando e do nada a tecla sair grudada com o dedo Não, tá? Não é fácil do jeito que tava no vídeo ali Ali do vídeo eu só tirei porque pra justamente não ficar ruim na hora de tirar o vídeo E dar aquele solavanco, tá? Então ele tem uma pressãozinha assim, tá? Nada extremamente difícil de tirar Mas tu consegue só apertar ali e puxar pra fora Uma vez, pode ficar tranquilo enquanto você estiver digitando A tecla não vai simplesmente saltitar ali e sair sozinho, tá bom? A não ser que tu dê um tapaço no teclado ali sem querer De um ângulo aí pode talvez ser que uma tecla saia na tecla que tu bateu de baixo pra cima Mas digitando, usando normalmente o teclado Pode ter certeza, não vai ficar simplesmente soltando a tecla à vontade, tá bom? Formato ATX é a mesma coisa que micro ATX? Ótima pergunta e a resposta é não Tem diferença, tá bom? No caso aqui, creio que você está se referindo à placa-mãe justamente por causa do micro ATX Porque ATX a gente tem fonte, ATX, né? Mas a placa-mãe a gente tem alguns tamanhos diferentes Vamos lá, e a pergunta é muito boa A gente possui alguns padrões de tamanho de placa-mãe Que eu me lembre aqui de cabeça, o editor vai colocar agora na tela Temos quatro Que é ATX, micro ATX, mini ATX e EATX O que que isso vai diferenciar na verdade? É basicamente o tamanho da placa-mãe, tá? E questão de suportes que ela pode ter Por exemplo, uma mini ATX fica muito apertado Por exemplo, pra colocar quatro slots Oito slots na verdade Por exemplo, de memórias RAM EATX, ela é bem maior Então ela vai ter aquele suporte pra colocar oito memórias de memória RAM Uma do lado da outra, assim, né? Uma de cada lado dos processadores Mas basicamente a questão de diferença delas É o tamanho e suporte O que que pode colocar nelas ou não Então, mais uma vez Micro ATX, ATX, mini ITX No caso geralmente o mini ITX tá escrito só ITX E EATX, que é extender Que é a maior de todas É a mãe de todas É a parrodona gigantesca É a placa-mãe Inclusive, são poucos gabinetes Que suportam justamente o EATX Porque realmente é bem grande a placa-mãe Felipe Medeiros Quando que vem o próximo lote das placas de vídeo? Tô querendo pegar a RTX 2060 Super Não sei te dizer, meu querido Infelizmente não tem informação de estoque Mas fica tranquilo que quando voltar Peças de estoque Ele volta diretamente pro site, tá? Então se vocês estão querendo algum item específico E tá fora de estoque O meu conselho é fazer o que eu faço Todo dia entro lá umas duas vezes por dia Entra de manhã e entra de tarde Vê, de manhã tem, não tem De manhã tem, não Pera De manhã tem, não tem De tarde tem, não tem Ah, passa pra outro dia De manhã tem, não tem De tarde tem, tem Show, aí tu compra, ok? Mas é só ficar de olho diretamente no site Rafael Rafa perguntou no vídeo anterior Queria saber sobre os teclados seus Se vão voltar até hoje esperando em nada Ó, neste exato momento Estou entrando no site Tchau.com.br Vamos vir aqui, ó Do ladinho Periféricos Teclado Filtro Mancer Temos 16 teclados cadastrados no site E olha, vários e vários disponíveis neste exato momento Enquanto eu estou aqui, no caso daqui Pra baixo não tem Então temos uma opção Duas, três, quatro, cinco, seis, sete Sete opções disponíveis exatamente neste momento no site Então se você tá vendo agora, vendo a resposta Corre lá Mas é agora, né? Que eu não tô fazendo vídeo Quando postar não posso garantir E essa foi a resposta dos comentários de vocês De hoje e desta semana Galera, espero que vocês tenham gostado Que a sua pergunta tenha sido respondida E se não foi, já deixa aqui pro próximo vídeo eu responder Lembrando, se você ainda não é inscrito E não quer perder nenhum dos vídeos Já vem aqui embaixo Se inscreva no canal E deixa aquele like Pra dar aquela fortalecida Que não custa nada Mas você demonstra que tá gostando bastante do conteúdo E aqui embaixo Nossas outras redes sociais Então se você não quer ficar por fora de nada mesmo Acompanha todas elas lá É isso aí Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo